Porque agora nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia, porque amanhã é terça-feira e conforme nós falamos, amanhã o Legislativo de Três Lagoas retoma os trabalhos, né? Amanhã acontece a primeira sessão do ano de 2023. Doutor Cassiano, bom dia, obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã de segunda-feira. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Sempre é um prazer estar aqui batendo um papo, né? Estamos aí segunda-feira, mês de fevereiro de 2023. Amanhã, como você disse, nossa terça-feira, primeira terça-feira do ano de fevereiro, né? Onde, após o recesso parlamentar, vamos iniciar nossas sessões ordinárias. Isso não quer dizer que nós, vereadores, não estávamos ali no mês de janeiro, também com os gabinetes atuantes. E hoje estamos aqui para convidar a população translagoense a poder estar participando dessa primeira sessão. É uma sessão um pouco diferente, aonde nós temos a presença do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, com toda a sua equipe, aonde ele vai nos apresentar a todo o Legislativo, a toda a população translagoense, aí as diretrizes, né? O planejamento que ele tem na cabeça para 2023. Bom, então amanhã é uma sessão em que os vereadores não apresentam suas indicações, seus requerimentos. É uma sessão especial amanhã. Exatamente, é uma sessão voltada com esse intuito aí do prefeito Ângelo Guerreiro apresentar suas propostas, suas prioridades, né? Para o ano de 2023. Doutor, o senhor mesmo disse aí que nesse período, né? Não estava acontecendo as sessões, mas vocês estavam atuando, trabalhando. A gente tem visto nesse período aí muitos problemas, principalmente da falta de infraestrutura na cidade, por conta desse período de chuvas. Vocês têm acompanhado isso, enfim. E como que vocês pretendem atuar neste ano em relação a essa questão da falta de infraestrutura? Sem dúvida, a gente teve aí um mês de janeiro muito atípico. Embora seja época das águas, realmente no Brasil nunca se choveu tanto no mês de janeiro. E foi aqui em Três Lagoas também não ficou diferente. Então houve um excedente do volume de água. Realmente nós temos aí um avanço na infraestrutura, na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Tenho certeza que esse avanço já propiciou aí um cuidado muito maior em várias áreas da cidade. Se não tivesse tido, teria tido muito mais transtornos. Eu acredito que os transtornos que tiveram foram decorrentes de alguns acidentes, mas foram poucos, pelo que eu pude observar. Ontem tivemos um volume de água muito grande e mesmo assim não tivemos assim tantos transtornos. Então realmente avança. O prefeito Ângelo Guerreiro, nas áreas mais, digamos assim, caóticas, mais sensíveis a inundações, vem avançando. E tenho certeza que quando as obras lá da Vila Aro, da Guanambara, de toda aquela região do Primavera, mas toda essa obra aqui da Jari Mercante, toda a região do JK, ali tenho certeza que quando a gente conseguir concluir essas obras, a gente vai ter aí uma repercussão muito, muito menor das inundações. Vocês, inclusive, há cerca de 15 dias já se reuniram com o prefeito Ângelo Guerreiro até para discutir a questão do valor do duodécimo que a Câmara vai devolver para o Executivo. Esse montante, vocês já definiram no que vai ser aplicado em Três Lagoas? Sem dúvida. Nós, vereadores, tivemos aí um ano de 2022 onde a gente conseguiu fazer uma gestão desses recursos, aplicar com sabedoria, não ter grandes gastos, embora a gente não pode também deixar nossa Câmara Municipal sem os cuidados necessários e sem avançar. Nossa Câmara Municipal, fizemos um investimento no mobiliário de todos os gabinetes e de todos os vereadores, fizemos aí a implantação da energia solar para a gente ter aí mais uma economia dos gastos de luz, fizemos a troca de todo o estacionamento da Câmara Municipal e agora vamos avançar na acessibilidade de toda a Câmara Municipal, que é fundamental. Embora a gente tenha feito grandes investimentos, a gente também não teve gastos absurdos e a gente conseguiu fazer uma economia de R$ 11.340.000,00 aproximado. Realmente é o maior valor da história de devolução do Doa Décimo. A gente se sente orgulhoso de ter participado de uma gestão assim, de ter organizado um avanço na Câmara, investimentos na Câmara Municipal, mas também devolver ao prefeito Anjo Guerreiro. Nessa devolução, é claro que a gente, conversando com todos os vereadores, os vereadores, cada um tem uma demanda maior, um entendimento melhor, mas a gente, através de um consenso de entendimento da macro-região de Três Lagos, a gente pediu ao prefeito Anjo Guerreiro para que ele pudesse estar estudando um avanço no turismo de Três Lagos, e também no esporte e lazer. Com isso, esse dinheiro, a gente gostaria que o nosso prefeito Anjo Guerreiro pudesse alavancar e iniciar um entendimento da pavimentação asfáltica, de todas as entradas vicinais, de entradas dos ranchos da Orla do Sucuriú, para que ele faça através disso um projeto, para que ele inicie essa pavimentação asfáltica, que tenho certeza que iniciando essa pavimentação asfáltica, na entrada dos ranchos do Rio Sucuriú, nós vamos avançar muito no turismo, pousadas, hotéis, que é uma região que realmente precisa. Precisamos também investir na Segunda Lagoa. Nós temos as nossas três lagoas. A Primeira Lagoa tem todo um cuidado, um desenvolvimento, e nós precisamos iniciar um processo na nossa Segunda Lagoa. Pedimos ao prefeito Anjo Guerreiro que inicie nas obras ao entorno da Segunda Lagoa o início da obra de construção da pista de caminhada. Tenho certeza que, levando a população a praticar esporte, lazer naquela região, vai avançar também o desenvolvimento para aquela região. E, por último, a gente observa que realmente o nosso balneário municipal, toda aquela região, é uma área muito turística, é uma área importante, é uma área relevante para o nosso município. E tenho certeza que já temos aí as nossas festas de finais de anos. Mas precisamos de um lugar maior que possa acomodar toda a população traslagoense. Então pedimos ali, ao lado, adjacente a essa grande obra que o prefeito Anjo Guerreiro fez, de duplicação do acesso ao balneário, que a gente consiga ali adquirir uma área para que a gente consiga construir uma arena multiuso, uma arena onde a gente vai conseguir fazer todos os espetáculos, desenvolver a cultura do município e levar ainda mais o turismo. Nós temos, assim, a certeza que o turismo é fundamental para o município. O turismo realmente é uma indústria muito barata, de retorno muito grande. E isso é importante. Teres Lagos precisa desenvolver nessa parte de aumentar a sua arrecadação. E para a gente aumentar a sua arrecadação, o turismo é importante nessa área. O senhor acredita que com esse valor, com esse montante de 11 milhões, será o suficiente para fazer essas três obras que o senhor mencionou? Sem dúvida. Na parte da área, é um custo de aproximadamente 4 milhões. Os projetos de pavimentação asfáltica também se adequam a esse valor. E o início da construção da pista de caminhada. Sem dúvida, esse valor vai dar muito bem para o prefeito Anjo Guerreiro iniciar e a contento terminar. Os projetos de acesso aos ranchos são projetos, não é a pavimentação ainda? São projetos todos que têm que ser feitos. Tem que ser feita também uma definição de demanda, porque você tem ali várias entradas de ranchos, são vários acessos. Então, você tem para o Maresia, você tem para o Oasis, você tem ali o Galpão, você tem lá o Eloy Chaves. Então, você tem várias entradas. E você não pode privilegiar um ao outro. Você vai, o prefeito Anjo Guerreiro vai fazer a um todo. É claro que existe aí, tem que elencar prioridades, principalmente também ajustar no orçamento, para que ele consiga fazer. Então, a gente precisa entender qual a área que está com uma demanda maior para iniciar esses projetos. Amanhã, na sessão da Câmara, vai ser feita a devolução já desse valor, desse montante, o cheque simbólico? Isso. Amanhã, nós faremos uma devolução simbólica desse valor, porque, juridicamente, a gente já fez tudo isso, para dar contábil financeiro, para que a gente possa mostrar para a população a devolução num todo. Para esse ano, tem alguma novidade que o senhor pretende implementar no Legislativo, doutor, que será diferente do ano passado? Esse ano, amanhã, iniciamos o nosso segundo mandato, da reeleição da nova mesa diretora. A mesa diretora, ela se mantém apenas trocando a nossa segunda vice-presidente, onde o MDB, vamos tirar a nossa vereadora Marisa Rocha e colocarmos a nossa vereadora Evalda Reis. Isso já foi um acordo entre eles, né? E são duas vereadoras que sempre participaram e sempre ajudaram muito a nossa gestão. Então, realmente, é o início de uma nova mesa diretora. A gente não pode descuidar da nossa Câmara Municipal. Eu penso muito em, como acabei de te dizer aqui, de manter e evoluir essa parte de toda a acessibilidade da Câmara Municipal, para que a gente consiga realmente trazer a população para dentro da Câmara Municipal. E duas coisas vão ser muito importantes. Nós vamos ter que fazer as câmaras itinerantes, levar a Câmara Municipal aos bairros. Para isso, a gente já tem todo um projeto do ano passado, que a gente já fez, para a gente já poder executar logo agora, no começo do ano. E uma coisa que eu acho muito importante, que a gente iniciou a viabilização, que é a escola do Legislativo. A escola do Legislativo, a gente vem hipertrofiando todo esse processo. As escolas do nosso município vêm trazendo as suas crianças e visitando a nossa Câmara Municipal. Com isso, esse ambiente, eles levam todo um conhecimento e aproximam os pais. E tenho certeza que a gente vai começar a desenvolver projetos, como o vereador Mirim, que eu tenho certeza que isso vai desenvolver ainda mais o conhecimento da população perto da Câmara. A Câmara Itinerante, as sessões, tem previsão para começar quando? Provavelmente, nós vamos ter nossa primeira sessão no mês de março. Tem a possibilidade de retornar duas sessões durante a semana ou não? Tem a possibilidade. Tem a possibilidade também de passarmos para o noturno. A gente vê que grande parte da população deseja do noturno. Isso é um pouco dividido, porque tem as pessoas que preferem de dia. A gente tenta, com o uso da transmissão à noite, fazer a contento da população em geral. E sempre é um estudo. Vou colocar isso à disposição do entendimento da mesa diretora para que a gente consiga fazer o melhor, o que a maioria realmente preferir. Tomara que sejam sessões tranquilas agora, né, doutor? Realmente, eu sempre venho no entendimento de trazer a nossa Câmara Municipal, trazer nossos vereadores, todos os 17, tantos da base quanto os da oposição, com o mesmo objetivo. Um objetivo de estar ali colaborando, auxiliando, fiscalizando, numa harmonia mínima que precisa ter com o Executivo, para que a gente não seja o desacelerador de uma engrenagem que está funcionando, de uma gestão que conseguiu entrar no eixo, uma gestão que consegue já funcionar e fazer a entrega à população. Então, nós não podemos, nós vereadores, nós do Legislativo, retardar isso e lentificar esse processo. Nós temos que ter o conhecimento e a sabedoria de fiscalizar, mas aumentar ainda a celeridade. Então, projetos de leis que vêm beneficiar, que vêm acelerar, que vêm fazer com que a gestão consiga, de forma mais rápida e eficiente, entregar as obras à população, a Câmara Municipal, tenho certeza, que vai estar presente. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença e um bom trabalho para vocês nesse ano de 2023. Ana, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com toda a população. realmente iniciamos o Legislativo, a partir de amanhã estão todos convidados, toda a população translagoense e que realmente não só amanhã, mas em que em todas as terças-feiras, em todas as nossas sessões, a nossa Câmara Municipal possa estar recebendo a população. Um grande abraço a todos.